Música Oi gente, Gabi, sejam muito antes de mais um vídeo bom galera Estamos aqui no terceiro episódio da nossa querida temporada de Batalha das Dois Eu estou aqui com o Gag E é que eu não sou o Gag E gente, é o seguinte, já estava lendo agora, já estava lendo agora E bom Gag, eu não sei se os caras estão fortes, vocês estão ligados, eu não sei se vocês estão fortes Mano, a gente sempre começa... Os caras não fizeram portal pro Nether, né velho? Os caras não fizeram portal pro Nether, mano Os caras estão fazendo portal pro Nether, velho Ah, meu Deus Não estou acreditando É o Total e quem mais? Não sei quem é, não consigo ver, eu estou sem uptivar Acho que é Total e Jean É, Total e Jean Caraca, mano Gag, lembrando, é o seguinte, se a gente cair na água, não tem problema, tá? Gag, não fica na ponte, quando estiver na ponte, você fica aí, por quê? Se eu cair, eu vou te dar TP Se eu não cair, eu posso subir com bloco, só que vai demorar muito E até você... Até eu chegar aqui, você pode morrer, tá ligado? Mas a gente está indo atacar, já? Não, não, Gag, eu estou fazendo essa ponte só pra chegar aqui e ficar bem em cima das lulas aqui Que eu quero ver se eu pesco elas Ai, ai Sim Já estou no terceiro, galera Já estou no terceiro... Gag, quando... Mano, acabei de falar que quando estiver na ponte... Não, deixa eu fazer, deixa eu fazer a torre, mano Calma, vai com calma, cara, vai com calma Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, Gag Gag, vem pra cá Vem pra cá É o seguinte, faz um baú e uma crafting table pra gente Tá? Faz um baú e uma crafting table Aí você tem que ir com calma, não pode atacar assim de boa Então, rapidamente Calma, Gag Vamos fazer o seguinte Os caras já estão fazendo a ponte pra cá? Não Não Pronto Mas eu vou atacar, cara Eu vou atacar... Gag, Gag, uma coisa Tinha uma ideia Você tem mais ferro? Um pouquinho mais É... 18, serve? Serve Vai fazendo o seu full iron Vai fazendo o seu full iron Mas eu encantei sharpness... É... Protection 1 cada Tá, mas tá ligado que full iron é melhor que chain com sharpness 1, né? Sharpness É Sharp... É protection, no caso Tá Mano, as... 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 As torres são bem longas, cara Bem longas Ainda bem que a gente pegou muito bloco Tá, Gag É o seguinte Você tá fazendo essas coisas aí? Mas eu tô sem encantamento Nossa, tá de sacanagem que eles tão vindo pra cá, né, velho? Quem tá vindo? Nossa, quase consertei Os caras da outra... Da outra... Eles tão full dimos os dois, Gag Gag, vai pra dentro, Gag Vai pra dentro, vai pra dentro Pera, eu vou fazer uma escada aqui, ó Tá, Gag, é o seguinte É o seguinte, Gag Artilha de argelite Sim Gag Deixa a madeira no bagulho No baú Peraí, pra você precisar? Não, não É pra... Pra tocha aqui pegar Vai que a tocha precisa... Ai, o que você pediu? Madeira? Então segura essas Boa, Gag Parabéns Vamos lá Deixa eu pensar o que eu vou fazer Deixa eu pensar o que eu vou fazer Os caras já tão... Todo mundo com torre, Gag Já tá todo mundo com torre Eu vou fechar aqui, ó Fechar mais um nível Se eu morrer, eu morri, né? Acabou Se você morrer, eu morrer Já era Hunger Games É, mano Se eu morrer, eu morro Morro, né? Se você morrer, você morre Que fisiologia Calma, vamos Só fazer... Não é pra fechar o teto O gato é muito burro, velho Meu Deus Vai virar casinha isso daqui? Ah, mano Eu só tô fazendo mais um nível de parede, velho Gente, na moral Nossa, eles tão fazendo Eles tão fazendo uma estrada pra cá Não uma ponte, mano Porque, meu Deus Deixa eu lá fazer a ponte Na moral, Bibi Eu tenho mais segurança disso Cadê você? Aqui Na nossa base Fica aí, fica aí Gag, eu tô tenso Olha isso, mano A gente tá indo pra cá Eles tão indo pra lá Eles... Não, eles tão indo pra cá Eles tão indo pra cá Eles tão indo pra cá Só tem um porém Eu sou meio tenso Vai tomar flechada Já vai tomar flechada Já Só faltou mil e cebola Ué, eles tão com medo, velho Eles não tomam com a flecha Eles não tomam com a flecha, Gag A gente tá com a flecha Mano, se a gente matar o Bibi Já era, tá ligado Nossa, eles também tão fundindo lá, velho Nossa, só a gente que não tá fundindo Ele tá atacando um ovo em mim Você tá de sacanagem com a minha cara Ô, deixa eu tirar um pouquinho Pô Pó que já tá tomando dano Olha, ele tá com arco também Ah, deixa eu... Gag, Gag, Gag Não, não volta Eu deixo matar as ideias Se eles tiverem me matando Eu não posso te dar TP Pode Ô, deixa eu tirar um pouco, mano Na moral, se eu tuvo um card Não, tem quanto arco? Quantas flechas? Tem quantas flechas? 47 Dá um pouco, velho Gag, volta, 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 Gag Volta e dá um pouco de flecha Rápido Mano Olha a cagada que o Gag faz Pronto, chega, chega Mano, você é muito... Mano Não quero mais time com o Gag Sai, sai, sai Sai daí, Gag Sai daí, velho Só sai Mano, o que que eu faço? O que que eu faço? Tô atacando, tô tocando fechada Tô tocando fechada Se a gente conseguir, né? Aí, vírus Mata o vírus, mata o vírus Ah, o vírus me focou, eu morri Ah, mano O vírus tá muito forte Ah, o vírus tá com poção O vírus tá com poção Ah, mano, eu vou matar o... Ah, mano, não acredito O vírus tá com poção Ou se pá, não, né? Ou se pá, o Viro matou os dois Não dá pra jogar com ele Não tem nem graça Ah, mano, eu tô bem brava Eu tô bem brava, juro Eu tô bem... Eu não fiz nada Brava com o vírus O vírus é um babaquinha Um babaquinha, sério Ah, não, mano Não dá pra jogar com o vírus, mano Moleque PVP0, não dá Vou bater no ele só pra ele cair, velho Ah, mano, que... Vou dar um totó aqui no vírus Que, ó, aquele totalzinho maroto, ó Nossa, eu quase que eu matei mesmo, velho Eu vou ficar atrapalhando, tá ligado? Caraca, galera Vamos ver o que vai rolar nisso daqui, velho Eu quero ver o que vai rolar nisso daqui Galera, na próxima batalha das dois Eu juro de dedinho Que eu ganho isso daqui Eu juro de dedinho, cara Só porque eu não vou participar, né? Os caras... O gag não vai Não, na próxima vez eu vou com o vírus, óbvio A gente já tá... Eles já ganharam, mano Não, nem adianta Isso aqui já tá... Já tá... Programado, tá ligado? Eu vou com o vírus e ponto final, cara Já tá... Já tá feito isso daqui Mas, beleza, galera Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Deixa o seu like, se inscreve no canal É muito importante Se inscreve no canal do vírus, do Pog E do G1 Do... Total Do Bros Do Hydro E só Que vai estar na descrição Do vírus e do Pog também É isso aí E do gag também, né? É isso aí Um beijo pra vocês e... Meu Deus, quase que eu quebrei minhas coisas aqui Beijão pra vocês e... Falou!